Olá, meu nome é Sandy, eu sou de Sobral, no Ceará, e hoje eu gostaria de dar meu feedback sobre o curso do professor Ricardo Sander. O que me fez aderir ao curso foi o fato do professor falar de assuntos que vão muito além do instrumento, muito além de saber ensinar o violino. O professor aborda sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre a importância da comunicação, dentre vários outros assuntos que são importantes para nós enquanto professoras e enquanto professores de violino. Além da rede de apoio que existe, onde semanalmente nós nos encontramos ao vivo pela plataforma do Zoom, para trocar ideia, para falar sobre assuntos diversos, para tirar dúvidas, enfim. Então, super recomendo o curso do professor Ricardo Sander.